Olha, a Polícia Militar realizou uma apreensão de drogas na noite de ontem aqui no centro de João Pessoa. Droga, uma pistola na comunidade de Sassá e também um revólpico ali de 32. Nós estivemos na central de polícia e vamos trazer agora o que aconteceu ontem à tarde aqui no primeiro batalhão. Na tela. O primeiro batalhão, através da companhia que é comandada pelo Capitão Bruno, está dando uma resposta à sociedade. Você sabe muito bem que o centro da cidade é muito delicado, tem acontecido alguns delitos. Para você ter uma ideia, no presídio federal, no Rio Grande do Norte, dois do Comando Vermelho fugiram. Imagine numa situação em que a polícia tem que estar atenta 24 horas e a sociedade também precisa entender e ajudar. Informações levaram a três pessoas, uma delas estava com um revólver calibre 32. E uma outra situação, em várias ações que estão sendo desenvolvidas, uma pistola também foi apreendida. Realizamos o êxito nessa prisão desse casal, esse casal que estava de posse desse revólver 32, com quatro munições intactas, bem como maconha, uma substância análoga à maconha, similar, bem como uma substância análoga também ao crack. E através de um checkpoint determinado pelo comandante do primeiro batalhão, o coronel Eduardo Alves Timóteo, que tem exigido do policiamento do primeiro batalhão dar ênfase na região da Lagoa. Então, não pasmem, na região da Lagoa, a região turística de João Pessoa, o cabo aqui presente, que foi a primeira guardação que estava lá no local, bem como uma guardação do tente Barbosa, realizando esse checkpoint. Esse casal vinha, segundo eles, tinha consumido a questão de entorpecentes, né? E o jovem, conhecido como Maria e o Diago, eles foram pegos e tentaram fugir da blitz, entretanto, a ação foi rápida, ao ser revistado, foi localizado esse material. Agora, na comunidade de Sassá foi encontrada uma pistola, né? Isso, na comunidade de Sassá, com o indivíduo de nome Kelton Simplício, foi encontrada uma pistola, com várias munições, em torno de... .40? .40, e esse armamento estava de posse desse jovem, né? Poderia ter, até para a prática de delitos, de crimes de CVP, bem como homicídios, já que nessa região, dessa comunidade de Sassá, ela é uma comunidade crítica nesse loteamento, nessa região. Então, essa pistola alterada de circulação, a arma e uma certa quantidade de drogas e três pessoas conduzidas aqui para a central de polícia, para que o delegado que está de plantão, possa averiguar a situação e tomar as providências conforme manda a lei. É, caso seríssimo, viu?